Inicialmente, houve na Inglaterra a Revolução Industrial, pois haviam recursos como ferro e carvão, além de uma boa localização geográfica. Essa revolução influenciou o resto do mundo, inclusive o Brasil, com a abolição dos escravos. Afinal, os ingleses precisavam vender os seus produtos industrializados e incentivaram o fim da escravidão para ter mais mercado consumidor. Assim, atrás de um mercado consumidor, a Inglaterra passou a procurar mais recursos, como matéria-prima da indústria textil, algodão, por exemplo. Essa busca por mercado consumidor e matérias-primas marcou o imperialismo. Nessa fase, as nações disputavam áreas de influência para ter controle dos produtos e obrigaram o povo a comprar das nações como a Inglaterra e a França, consideradas como impérios. Trataram de dominar áreas da África e Ásia atrás dessas demandas. Os cavaleiros aceitam um chazinho? Eu posso vender, ô senhores? Eram tanta insistência que gerou muitos conflitos, entre elas a guerra do ópio entre britânicos e chineses. Os ingleses obrigaram os chineses a comprar o ópio plantado por eles. Outros conflitos que foram gerados nesse período destacamos a Guerra dos Boeres, que ocorreu na África do Sul, quando os britânicos disputavam a área lutando contra os descendentes dos onandeses, os Boeres. A Guerra dos Boxers, entre britânicos e chineses, aconteceu quando um grupo que dominava as artes marciais se revoltaram contra os ingleses. Ficaram conhecidos por Boxer, pelo uso da prática do boxe chinês, o Swagile. E também destacamos a Revolta dos Sipaios entre a Inglaterra e a Índia. Os indianos não aceitaram a dominação britânica no país. A Índia passou a ser um protetorado da Inglaterra. Nessa época, ocorreu a unificação da Itália e da Alemanha, que tornaram-se uma nação. Assim, passaram a disputar o controle de territórios com a Inglaterra e a França, acirrando ainda mais o imperialismo. A disputa das nações europeias sobre os recursos e territórios africanos marcou profundamente o continente, principalmente após a Conferência de Berlim com a liberação da navegação nos rios Congo e Nígia, o que deu início à partilha da África. Os europeus fatiaram os territórios da África entre eles. E o pior de tudo é que, ao fazerem isso, uniu em um mesmo território inimigos históricos ou religiões diferentes, o que desencadeou inúmeros conflitos que mais tarde acabaram em Guerra Civil. O imperialismo foi marcado pela visão eurocêntrica, a ideia de que a Europa era a única região civilizada no mundo e deveria impor-se em outras nações. Além de racista, presente nas ideologias da época e exposta nas ideias de Rubinot, que eram teorias racistas, pois esses países europeus passaram a ditar a regra ao resto do mundo, dizendo serem civilizados, mas o que fizeram foi impor o terror à violência, o capitalismo sangrento e as disputas nacionalistas, que tiveram como consequência a Primeira Guerra Mundial. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês! Dá o like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no meu canal! Tchau! Tchau!